Júlio, nas conversas que você teve em Roche, nas entrevistas, há alguma esperança de que os militares que participaram da Pós-Pirata sejam efetivamente políticos? A gente vê muita segurança nas declarações do Alexandre Moraes, do próprio Gilmar Mendes, e você, qual a sua sensação? Especialmente o comandante do Planalto lá, que teve um papel deletério lá. A minha impressão, Nacife, eu posso estar errada, mas, assim, as conversas que eu tive, que tenho até hoje, me mostram que há uma tentativa de apaziguamento. Então, eu sinto, não sei se você sente, se você concorda isso comigo, que eu sinto, é, eu sinto que está todo mundo meio, não vamos mexer nisso, não, assim, meio em off, né, vamos esperar um pouco, vamos, muito, foi muito estresse, as instituições passaram por um período muito difícil, muito crítico, vamos esperar. Agora, eu sinto que há uma, um empenho muito grande na questão dos mentores e dos financiadores, por outro lado, né, então, acho que se vai andar as investigações, as investigações para além dos executores, porque, por enquanto, que a gente está vendo foi a condenação dos executores, né, 230 que foram denunciados pelos crimes mais graves. se for para andar para além, eu acho que vai nessa direção de financiador e mentor. essa questão do Alexandre Moraes, o Alexandre, para mim, é um jogador, um estrategista fantástico, ele começou lá atrás, quando começa esse inquérito do fim do mundo, ele já começa a mapear com gente de segurança, com gente da confiança dele aí, a mapear tudo isso. Essa questão aí de, que ele fala que queria um focado, que ele matava, que é verossímil aí, percebendo o grau de loucura desse pessoal. são revelações recentes das investigações ou informações que ele está segurando? Você tem ideia, né? Eu não tenho muita ideia, não. Ele não falou comigo sobre isso, até quando saiu, eu até o procurei, mandei um WhatsApp, falei, ah, não tinha visto, o senhor não comentou com a gente isso na entrevista, tal. Aí ele respondeu algo como, ah, é que cada entrevista vai tomando o seu rumo, né, depender das perguntas, tal, e de fato é uma realidade. Mas eu fiquei com a impressão, sem informação na CIF, impressão mesmo ali, lendo, vendo a repercussão. Acho que foi algo já de algum tempo e que aí isso, quando questionam, veio na cabeça dele, sabe aquela informação que você tem guardada e aí você acaba falando. Fiquei com essa impressão. Fiquei com essa impressão. Fiquei com essa impressão.